Ai, que bom! Chegou a mochila de rodinhas que eu comprei na Mixas Mochilas. Eu tô ansiosa pra ver como ela é. Não é. Mas será que ela veio com defeito? Eu vou entrar em contato com eles agora pra saber como que eu faço. E agora eu entendi. Então é só puxar essa pecinha que tem aqui dentro e fixar. Ah, agora ela ficou perfeita. Adorei.